O remédio é o Dolutegravir, ofertado pelo governo para todas as pessoas que vivem com HIV e AIDS no país. Segundo este médico infectologista, o medicamento tem menos efeitos colaterais. A gente vai ter uma medicação que é menor efeito adverso, maior barreira contra as mutações e a resistência do vírus, e que tem uma posologia muito fácil. É um comprimidinho pequeno, uma vez ao dia. O Dolutegravir, que foi incorporado ano passado para 100 mil pacientes portadores de HIV, agora será ampliado para 300 mil pacientes de HIV. É o medicamento mais moderno do mundo e que agora está disponível para mais brasileiros. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento da oferta é resultado dos recursos economizados e reaplicados nos serviços de saúde. Por isso, a incorporação do remédio pelo SUS não vai alterar o orçamento para aquisição de antirretrovirais. E ainda para ajudar pacientes com HIV e AIDS e profissionais na atenção à saúde, o Ministério lançou vários aplicativos. Um deles é o Viva Bem, onde é possível acompanhar exames, tirar dúvidas e medir o nível de carga viral. Dona Isabel, de 64 anos, que é soropositiva a 10, conta que a evolução do tratamento e da informação sobre a doença tem crescido a passos largos. Quando descobriu a doença em 2007, tomava 18 comprimidos. Agora, em 2017, toma apenas 6. Para ela, cada medicamento de combate à doença é um sinal de esperança. Se vim é para dar uma aliviada, seria bom demais. É uma esperança para a vida de quem é portador, né?